Sim, hoje é sexta-feira, você já sabe, é dia dela, Simone De Molinari, nossa psicanalista do Central 98, segunda edição, falando sobre um tema muito importante, como é que a gente enfrenta as mudanças da vida com serenidade. Simone, bom dia pra você. Bom dia, Carolzinha, bom dia, Lucas. Com prazer. Gente, mudança, né, mudar, é tão difícil. E aí, você pensa assim, tem dois tipos de mudanças. As mudanças, a mudança que você escolheu, você fala assim, não vou morar mais nessa cidade, vou me mudar para o Rio de Janeiro. Aquilo ali já gera uma insegurança, porque são novos amigos, novos contextos, né, apesar de também gerar uma animação. Quando você pensa em mudar, e mudar para estudar, para trabalhar, e mudar de casa, e mudar de bairro, e mudar de empresa, tudo gera uma certa inquietude, mas foi você que escolheu. Agora, eu gostaria de falar das mudanças que a vida forçosamente nos impõe. Às vezes, você está ali num casamento tranquilo, que você gosta muito com a sua família, e de repente, o seu cônjuge quer se separar. Ou, às vezes, você mora numa casa super aconchegante, e o proprietário pede o fim do contrato ali de locação, você tem que mudar daquela residência. Às vezes, você está trabalhando e é demitido. Então, assim, são tantas, você está com a sua saúde intacta, e aí você pega um diagnóstico de doença e fala, poxa, mas estava tudo tão bem. Ou morre um ente querido, e aí você diz, gente, mas a família estava aí, agora que estava tudo bem. Aconteceu isso. Essas mudanças que a vida forçosamente nos impõe, elas são muito difíceis de você conseguir conduzir, porque ela vem de algo, primeiro, que você não queria, e segundo, geralmente, vem de algo inesperado. É uma surpresa, né? É uma surpresa negativa ali no caso. Então, geralmente, quando isso ocorre, a gente ocorre junto também uma desestabilização emocional. A gente fica desestabilizado, fica triste, e aí é sobre essa mudança que eu queria falar aqui hoje no programa. Sobre como lidar e com serenidade, com sabedoria, com as dores que a vida forçosamente nos impõe. Alguém já passou por isso aqui? Como que vocês lidaram? Com certeza. Passei por esse ano, estou passando ainda. É? É. E aí? Muito difícil. É muito difícil, né? Estava um cenário que você não esperava alterar, e de repente vem como uma onda que vai capotando você na areia e te joga lá para o outro lado. É, e planos, né? Muita gente trabalha com planos a médio e longo prazo, e dependem de fatores da sua vida que, para você, são fixos, para você, são imutáveis, é uma boa palavra para usar. E a vida vem e a gente joga para cima e fala, não, esquece isso tudo aí e começa de novo. E eu acho que, quando se fala de mudança e do medo, né? Ou a aversão a mudanças, principalmente essas forçosas, a gente fala muito também de zona de conforto. Sim. A gente é acostumado com o status quo. Ah, não, minha vida sempre foi assim, eu sempre fiz isso, sempre, né? Meu horário era esse, e quando as coisas mudam, você fala, se você está sem chão, e aí você precisa se reerguer. E é um trabalho que, com a Simone, semana passada falou disso, só depende de você, não depende mais de ninguém. Agora, é normal também, né, Simone, quando a gente recebe, principalmente desse tipo de mudança que você está falando, que é aquela mudança que você não teve escolha, mas vai ter que lidar com ela, é, dá para enfrentar com serenidade, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse primeiro momento. Perfeito. Você recebeu a notícia, porque senão a gente coloca assim também, ah, não, você tem que lidar com serenidade, com tudo. Mas é normal que a gente tenha certos sentimentos, ah, de frustração, de tristeza, de raiva, de ficar desolado. Isso faz parte do processo? Faz parte do processo, e quanto mais cedo a gente se livrar dele, melhor é o seu luto ali, porque houve uma perda. Então, assim, se você parar para pensar, por que é tão difícil lidar com mudança e perder? A primeira, quando a gente nasce, estávamos no útero, um ambiente aconchegante e quentinho. Você foi expulso daquele paraíso. Então, o útero é chamado de paraíso perdido. Por isso a posição fetal nos traz tanto aconchego. Por isso ficar de conchinha com o parafetivo é tão aconchegante assim. Então, a gente ali no útero foi expulso. Qual a primeira emoção que você degustou ao vir ao mundo? Qual a primeira sensação? É a de perda? A de expulsão é a de rejeição. Então, quando você muda forçosamente pela vida, você se sente rejeitado, você se sente substituído, você se sente varrido. E é a emoção que é a primeira que você degustou. Então, aquilo abre uma questão muito grande, porque abre o desamparo da vida. E aí, só uma curiosidade para vocês, que é interessante. Que a primeira emoção que o bebê degusta na vida é a rejeição. E o primeiro vício que ele tem é a chupeta. Então, por isso que as compulsões orais são tão difíceis de serem combatidas na vida adulta. Porque tudo que você põe na boca e tem aquele aconchego oral, ele tende a atenuar a dor da rejeição. Então, a gente é muito tendencioso a vício para atenuar uma dor da rejeição. Então, é uma coisa interessante que acontece. E aí, a primeira coisa na vida adulta, quando passamos por essas mudanças, é a revolta. A gente fica revoltado, indignado. Então, a indignação, a gente já fez um programa aqui, cujo tema era indignação, uma emoção inútil. Como que no consultório eu percebo a melhora das pessoas quando elas não têm um teor de indignação? E como dificulta a melhora das pessoas quando elas se indignam? Ficar indignado é não aceitar o fato. Ficar indignado é um passo para a revolta. Você se indigna, você fica revoltado. Certo dia, eu fui atender um paciente no consultório e este chegou indignado porque pegou um Uber. E o Uber estava fumando. O Uber, não sei, pegou um veículo aí, estava fumando e deu o último trago no cigarro, enquanto o passageiro estava já no veículo. E achou um sinal de desrespeito, soprou a fumaça lá para dentro. E a passageira falou assim, mas o senhor não pode fumar no veículo? E aí o motorista falou assim, uai, mas você fica à vontade para você descer. E aí tiveram uma discussão, ela achou um absurdo e aí chegou lá no consultório da terapia. Ela falou assim comigo, Simone, estou indignada. E me contou esse caso. E aí ela passou os próximos 50 minutos da sessão contando sobre a indignação que ela estava da petulância de uma pessoa que fez isso com ela. Então, é um caso ilustrativo que eu estou trazendo para vocês que é revoltante, é indignante. Sim, não estou falando que isso é lindo e que está ok, está tudo certo. Mas você percebe que a pessoa gastou o horário da terapia dela indignada com alguém que ela nem conhece? Com alguém que fez algo que a prejudicou e que aquilo foi de tamanha relevância, que sobrepujou os assuntos que ela ali estava para falar? Então, qual que é a utilidade do sentimento de revolta? A não ser atrapalhar um pouco mais a vida. Aí outro dia, eu falando com alguém, a pessoa falou assim para mim, veja só. Uai, Simone, mas eu quero o meu direito de ficar revoltado. Aí eu falei, não, querida, o seu direito você tem. Eu só gostaria que você percebesse, se conscientizasse da inutilidade dele. Então, é isso. No primeiro momento, nós temos revolta, indignação. Nós temos também raiva. E raiva é um elemento muito interessante, porque a raiva é acusativa. Tem sempre um culpado para a minha dor. Então, eu fico com raiva de... É raiva de alguém. É raiva de... E aí eu aponto o dedo para alguém. E na psicologia, eu falo e afirmo. A raiva do outro, numa análise mais profunda, é a raiva que eu sinto de mim. Tô louco. De estar naquela condição de ter alimentado aquilo, de não ter falado determinadas coisas. Então, observem. Pessoas que já saem do calor, da raiva, conseguem perceber que a raiva que eu sinto do outro, numa análise mais profunda, é a raiva que eu sinto de mim, de ter confiado, de ter permitido, de ter sido tão consentido àquela questão que culminou naquela situação. Então, mas a raiva nos coloca numa condição de vítima. Então, também dificulta o processo. E há um outro elemento que é muito comum, é a raiva, a indignação. E a gente costuma também ficar tão triste que entra num quadro depressivo frente a uma mudança. Então, três coisas que ocorrem, Carol, que você perguntou, com muita frequência, são essas três. A indignação, a raiva, que eu fico buscando um culpado para a minha dor. E a tristeza, às vezes, tão profunda, que leva esse indivíduo num quadro depressivo. E aí, você disse que o importante é que a gente, né, que isso acontece, isso é normal, esperado, mas quanto mais rápido a gente passa por esses processos, mais a gente vai superar aquela situação. Tem gente, Simone, que tem, por exemplo, né, você na sua experiência até de consultório, tem gente que lida melhor ou pior, tem gente que, por exemplo, mudou, fala, não, deixa eu enxergar aqui as novas oportunidades, tem gente que se arrasta. Isso faz um pouco, também, parte do perfil de cada pessoa? Faz parte, tem vários elementos, não dá para responder com tanta precisão, mas tem pessoas que têm capacidade de se livrar mais rapidamente dos problemas. Tem outras pessoas que são mais apaixonadas pelos problemas e gostam de sofrer. Existe, sim, um prazer na dor, um ganho secundário na dor. E existe também, deixa eu abrir um parênteses, porque eu quero falar um pouco mais desse perfil, existe também esse primeiro grupo que se livra mais fácil dos problemas, pode acontecer alguma coisa com ele que quebra a perna do sujeito. Então, é muito comum a pessoa falar para mim assim, Simônia, eu não sou disso, já aconteceu coisa pior, já aconteceu coisa maior, e eu me livro rapidamente, mas isso me pegou. Então, a gente nunca sabe. É o ponto fraco, né? Não tem um perfil hermeticamente fechado que diz assim, esse se livra do problema, esse não. Pode acontecer uma questão com ele que pega ali no ponto... Um ponto que às vezes nem ele conhecia, que era tão sensível, né? E talvez o resultado venha até dobrado, né? Porque a pessoa não estava esperando, a pessoa, nossa, justamente no ponto em que... É pego na curva, né? Ou está muito acostumado a fazer do limão a limonada e não está se vendo ali, não consegue aceitar o fato, se acha fraco, se acha fracassado perante o problema. Agora, muitas pessoas, e não se assustem, porque é muito comum isso acontecer, as pessoas estagnam na condição de dor. Por quê? Porque existe um ganho secundário e é interessante para a pessoa... Interessante assim, gente, essa palavra é meio... Porque a pessoa pode estar ouvindo, pode pensar, como que é interessante alguém ficar sofrendo? Mas nós sabemos que a pessoa que está sofrendo, ela costuma ganhar determinadas vantagens. Você já viu aquela pessoa que vai ao médico? E leva pai, mãe, cunhado, namorado, cachorro, periquito, papagaio. Então, as pessoas costumam ter plateia para assistir o sofrimento delas. E aí, olha que coisa interessante. Como que ela vai parar de ser o protagonista, o holofote, o centro das atenções, se a pessoa curar daquele sofrimento, daquela dor? Então, assim, a pessoa está sofrendo. E aí, outro dia, uma amiga minha terminou uma relação muito complicada e todas nós, as amigas, resolvemos que iríamos passar uns 15 dias revezando na casa dessa pessoa. Ah, cada dia um vai, porque ela está muito triste, está sozinha, está sem contexto, ok. E aí, já deu uns 15 dias, cada um tem a sua própria vida, vamos ajudar uns aos outros, mas também, sofrimento, você tem que dar conta do seu caos emocional. No final, a pessoa queria, não, gente, não, eu quero que isso continua, eu quero que vocês não vão embora, porque eu já estou aqui, eu quero continuar nessa... É muito bom você receber das pessoas. E para isso, às vezes, você continua na condição de sofrido, porque se você melhorar, você não merece mais aquela deferência que você estava recebendo até então. Simone De Molinari. A gente continua aqui com ela, Simone De Molinari, psicanalista do Central 98, falando sobre mudanças. Como é que a gente faz para encarar as mudanças com serenidade? É o tema de hoje, principalmente aquelas que foram impostas a você. E o Kleber, fazendo uma observação aqui no nosso chat da felicidade, falou quase tudo na vida não nos é imposto se for parar para pensar. Difícil é avaliar se a oportunidade é realmente a melhor. É, muita coisa você escolhe, né? Eu também discordo dessa afirmação do Klebão aí, viu? Mas eu acho que cada um vai ter ali sua percepção, né? Às vezes ele está numa fase ou num momento, ou para a pessoa, que as mudanças realmente que estão acontecendo não foram necessariamente escolhas. Aí eu concordo com essa fala, aí Simone pode analisar um pouco mais sobre isso. Existem fases na nossa vida, né? O povo acredita em Mercúrio Retrógrado, outras que tais. Mas assim, nossa senhora, mas está tudo dando errado. Nossa, quando eu acho que vai dar certo, vem outra coisa. É o que você fala das ondas, né? Uma série de ondas derrubando as pessoas. Tem época que é brincadeira, né? As mudanças vêm aos borbotões, né Simone? Vêm, mas eu convido a um pensamento, assim. A pessoa enfatiza muito a dor, porque a dor é muito desconfortável. Então, se num papel em branco nós tivermos um ponto preto, ele vai ser ali salientado. Então, é importante que a gente consiga perceber o todo ao invés somente daquela dor. Então, assim, veio isso, veio aquilo, veio aquilo outro. Tem coisas que você só percebe que era boa quando você perde. A saúde, você tem ela pré-existindo em você. Na hora que você acorda, você já está saudável, você já está respirando, você já está bem. Então, você só vai trabalhar. Na hora que você bate o carro, aí você fala assim, poxa vida, já estava triste, já bati o carro, tá? Mas você acordou saudável, você tomou um café da manhã, tinha uma comida para você comer. Isso tudo não foi contabilizado na balança. Então, essa contabilidade, eu gosto muito dessa palavra contabilidade emocional. Porque na conta da contabilidade emocional, a pessoa coloca só o débito e o crédito. E essa balança, para que você quer pesar só com o débito? Aí a pessoa fala assim, olha, eu perdi isso, eu terminei meu casamento, eu bati meu carro, eu fui demitido, eu tal, tal, tal. Tá, tudo coisas desprazerosas de viver e realmente eu concordo que são muito ruins. Mas é que você tem comida na sua casa, você tem um diploma, você está trabalhando, você tem condição de arrumar um novo emprego, você está saudável, você está... Põe isso na balança também para ajudar a atenuar aquela visão, ó vida, ó céus, ó azar. Porque senão você só vai ver um fundo negro na sua frente, né? Tá aí, Simone Demolinari falando sobre mudanças na vida da gente, sobre como a gente faz para enfrentar isso com serenidade. E aí, Simone, a gente falou desse primeiro momento que vem a sensação, vem o sentimento. Posso estar enganada, mas eu acho que é muito com a forma como a gente vai se comportar, porque o sentimento, o sentir, ele vem. E aí chega o momento que a gente tem que parar e perguntar, mas e agora, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou lidar na prática? Isso também exige um certo desafio, né? E na prática é a minha especialidade. Então eu trouxe aqui algumas questões para que na prática a gente consiga lidar com mais serenidade com as mudanças. E a primeira delas é a gente trazer para a consciência o princípio da vida. Qual é o princípio da vida? Impermanência. O hoje está semi-garantido. O agora, vamos mudar o hoje para o agora, né? O agora está garantido. O amanhã não temos certeza. Então não seria melhor desfrutarmos muito bem do hoje para que o amanhã, aquela máxima que a pessoa fica, Ah, eu vou ver a fulana no hospital, porque pode ser o último dia que eu vou ver, minha consciência vai pesar se eu não vê-la no último dia, antes de morrer. Mas espera aí, quantos anos essa pessoa viveu? 70, 80? Você não teve ali pelo menos 40 anos para viver com aquela pessoa? Você está se apegando ao último dia? Não estou menosprezando o ritual da despedida não, tá, gente? Mas é importante você valorizar o agora, porque a vida é impermanente. Segunda coisa, aceitar o fato. Aceitar não é concordar. Aceitar é entender que ninguém evolui o outro, ninguém conscientiza o outro, ninguém imputa uma moral no outro, muito menos um freio moral no outro, Portanto, aceitar é aceitar que aquilo ocorreu, é aceitar o meu equívoco frente àquilo, fazer a minha parcela de responsabilidade e aceitar que as coisas não são como eu gostaria que fosse, sim como se evidenciam na minha frente. Aí faz sentido aquela frase que muitos falam, mas poucos praticam, que é conheça a verdade e ela vos libertará, porque a verdade é a aceitação do fato. A ilusão, que é o oposto da verdade, é você ficar querendo que as coisas sejam como elas são. Portanto, toda ilusão gera uma desilusão. É melhor a gente ir para a aceitação dos fatos. Só que tem muita gente que erroneamente acredita essa aceitação ao sinal de fraqueza. Ah, eu vou ser fraco se eu aceitar que isso aconteceu, que eu estou sujeito a isso. E está errado pensar assim, né Simone? Está erradíssimo, porque aceitar é coisa para a forte, né? Eu sou uma pessoa que eu sou contra a frase, é legítimo lutar por amor. Eu não acho que é. Eu não acho que amor você tem que lutar por ele, no sentido de querer que o outro queira o que ele não quer. Então, você lutar, você se empenhar, você dá... É sempre alguém passando por cima de si quando fala em lutar por amor. Agora, dar as mãos e lutar juntos, amando pela vida, pelos obstáculos, aí sim eu sou favorável. Agora, lutar pelo amor do outro que não quer te amar, eu sou absolutamente contra. Então, aceitar é coisa de forte. Fraco fica lutando e fazendo na submissão ser aceito por alguém que não o quer mais. Isso é falta de amor próprio, né? E aí, quando a gente fala dessas mudanças também, né Simone? Da questão dessa mudança de comportamento, de como você vai reagir, você tocou num ponto aí que às vezes a pessoa não aceita essa mudança e se coloca numa posição ali de vítima, vitimista. E não aquela vítima realmente que passou por um processo onde ela é realmente vítima, mas naquele processo em que ela tem condições de deixar aquele local, mas ela fica. Então, essa mudança também, isso é essencial, mas é difícil, né? Como é que a pessoa reconhece que ela está ali porque ela ou tem algum ganho, como você já citou, ou porque ela está se deixando naquele lugar sem efetivamente ter uma atitude que a faça seguir em frente? Isso requer uma consciência, a consciência e uma autocrítica que nem todos estão dispostos a ter. Porque um processo de autocrítica, Carol, ele requer uma humildade e aí um mergulho honesto em você mesma. E o ganho secundário que segura aquela pessoa de não ir para frente é muito difícil, porque a boca falar é uma coisa, ela querer o que a boca fala é outra. Então, muitos falam, ah, eu quero parar de fumar. A pessoa está disposta a passar pelo crivo estreito da privação da abstinência? É outros 500. Ah, eu quero mudar, eu não quero ser agressivo. A pessoa, na hora da agressividade, ela calar a palavra que fere? É muito difícil. Então, eu quero ver se na prática a pessoa está disposta mesmo a parar de ter aquele ganho secundário que a deixa ali naquela condição. É difícil você olhar para si mesmo, é muito mais fácil você olhar para o outro. Agora, continuando ainda nessa mudar com sabedoria, outra coisa, Carol, que eu gosto muito, sabe o quê? É na hora da dor, você trocar aquela pergunta em silêncio que você fica falando assim, poxa, por que comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu só faço bem para os outros. Tudo bem, não sou uma Tereza de Calcutá, não, mas assim, eu não prejudico ninguém, eu sou um cara legal, uma pessoa legal. Por que isso aconteceu comigo? Eu sugiro mudar essa pergunta, por que comigo? Para, por que não comigo? Já que tanta coisa acontece com tantas pessoas, por que eu sou o blindado do Senhor, que nada acontece comigo, o raio não vai cair na minha casa jamais? Exatamente. Então, assim, por que comigo? Por que não comigo? Ninguém está imune. Ninguém está imune de uma cilada amorosa, ninguém está imune de uma demissão, ninguém está imune, ninguém está imune mesmo. Isso não quer dizer que você não foi um bom parceiro de vida e nem um bom funcionário. O Saulo Guedes está aqui. Simone, você é cirúrgica, perfeita em suas palavras, lutar sozinho nunca, amor se luta junto. É isso mesmo, se luta junto contra os obstáculos do lado de fora. Agora, lutando um para conquistar o outro ali, aí realmente você tem que avaliar esse tipo de amor. Simone, quando a gente fala dessa aceitação, da mudança que foi imposta, a gente também esbarra ali um problema na questão do orgulho, porque tem gente que parece que é uma questão de orgulho, eu não vou admitir, entendo isso como uma derrota, algo que eu não planejei e me foi imposto e não estou na posição de aceitar, porque no fundo ali tem um orgulho ditando aquele comportamento. Tem, e a pessoa é assim, falta de... é uma infantilidade, né? É a criança que não aceita a decisão que deve ser tomada. Então, quando a pessoa tem um orgulho e não quer que aquilo aconteça, ela fica tentando reverter uma questão, segurar, dói muito mais do que soltar, então ela fica tentando reverter, e se você fizer daquilo ali uma situação, toda mudança é um convite para uma nova temporada. Se você não fizer daquilo uma oportunidade de se reorganizar e melhorar, você vai ficar gastando energia tentando reverter o processo. Energia não é para ser usada para fora, contra uma situação, é para ser usada a nosso favor. E muitas vezes as mudanças chegam e depois você vai avaliar até que você pensa, nossa, por que isso não aconteceu antes? Exatamente, exatamente. Uma outra questão também, que eu acho que facilita a mudança, Carol, é a gente conseguir o desapego emocional, porque muitas vezes a gente tem o desapego verbal, a gente quer aceitar aquilo, mas emocionalmente você está segurando aquilo. Então, da boca para fora, mas emocionalmente você está fazendo uma força, e revoltado, e segurando, e muita gente acha isso vantajoso. As pessoas falam assim, eu estou com muita raiva, eu estou pé da vida, mas ninguém está percebendo. As pessoas estão achando que eu estou ótima. Eu falei assim, mas então é pior, porque você está guardando tudo de ruim dentro de você, e o bom mesmo é você não sentir, limpar isso. Então, não é fingir que não está sentindo, é trabalhar para que não sinta mesmo, para que deixe embora aquilo emocionalmente, e se abra para o novo. E claro, temos a obrigação para conosco mesmo, essa autorresponsabilidade, de aceitar, mas não só aceitar as mudanças, aceitar com docilidade, com serenidade, com serenidade, com sabedoria, as dores que a vida forçosamente nos impõe. Porque ela nos impõe, desde quando a gente nasce com a expulsão do útero, até quando a gente morre, estamos lidando com dores diferentes, impostas pela vida. Você vai aceitar com docilidade, ou com revolta? Temos essa questão nas nossas mãos. E acho que, pode falar Lucas. E acho que em alguns casos, até ver o aprendizado que isso nos traz, porque algumas coisas serão cursos naturais da vida. Você falou, quando você perde, por exemplo, um ente querido, a gente sabe, a morte faz parte da vida, é um processo natural, vai chegar para todo mundo esse momento. E algumas coisas, a gente também pode fazer uma autoavaliação. Ah, eu perdi o meu emprego, ah, eu tive que mudar nisso, perdi aqui a casa que eu tinha. Enfim, teve alguma coisa que você fez nesse processo, que culminou nisso também, que você pode levar de aprendizado? Acho que esse é um outro olhar também, que é importante a gente ter. E acrescento mais nesse olhar, a gratidão. Você ficou casado 15 anos, você se separou ali por uma coisa muito horrível. Será que não teve nada de bom nesses 15 anos que você ficou? Ah, você foi demitido. Será que não teve nada positivo ali para trás? É muito difícil, na hora da raiva, você encontrar uma coisa boa, no meio daquela dor que você está sentindo. Mas, olha, se a gente olhar com um olhar benevolente para nós mesmos, talvez você vai descobrir que o seu algoz foi o seu maior mestre. Então, você mais aprendeu com aquela pessoa que te fez mal e que te causou aquela desordem na sua vida, foi também um algoz, foi também uma pessoa perversa, mas foi também um mestre que te ajudou a nunca mais cair naquilo. E outra coisa, tiveram momentos positivos também. Então, a gente conseguir, Carol, gratidão, aceitação, e a gente conseguir ter fé e esperança de que temos força para fazer um contexto melhor, é isso que vai conferir ao cidadão ou indivíduo uma sabedoria frente à mudança. Sobre essa mentalidade que a gente colocou aí de, ah, vou esconder para todo mundo que eu estou passando por uma situação difícil e tal, eu vou trazer um relato pessoal aqui, mas do lado oposto. Eu passei por uma mudança brusca também, não planejada recentemente, e sempre que as pessoas me perguntavam se você está bem, e aquela pergunta casual de, e aí, você está bem e tal, tudo certo? Eu sempre respondia, não. Não. Até a minha resposta padrão para ela era isso. Ô, Lucas, beleza, velho? Bom? Não. Falava, não. E aí, com o tempo, eu falei, gente, mas isso está me minando, sabe? Talvez eu pecando pelo excesso de honestidade, obviamente eu não estava bem, as pessoas que conviviam comigo viam que eu não estava bem, mas acho que eu ficar verbalizando isso estava me prejudicando, estava me arrastando, então acho que eu pequei muito também pelo outro lado, sabe? Eu pesei muito do outro lado também, sabe, Simone? Não sei se eu consegui me expressar. Até nisso foi necessário para você fazer essa autocrítica que você está fazendo agora. Então, assim, essa situação, às vezes você está ali honestamente falando com você, mas está segurando também um contexto que talvez você já está bem melhor do que você acha que está, e aí, com aquela verbalização, você não consegue mapear o seu avanço emocional, que diga-se de passagem, que eu estou aqui com você, já que você falou de você, eu acho que você está caminhando a passos larguíssimos, quiçá, de maratonista. Muito obrigado, Simone. Tá aí, gente, Central 98, segunda edição, entrando agora na reta final desse programa, e claro, com a gente está falando aqui todo tempo, né, Lucas? Mudanças, né? Com mudanças na grade para a semana que vem, segunda-feira, a gente vai ter uma Rádio 98 de cara nova, e aí a gente, foi importante falar sobre esse tema, viu, Simone? Pois é, esse tema não foi à toa. Ô, Carol, eu trouxe esse tema, mudança, porque quando vocês me comunicaram da alteração da grade, e eu me deparei com essa mudança, né, que foi colocada, né, que veio de fora para dentro, que não foi uma escolha, eu disse assim, vou levar esse tema, porque é um tema tanto que tem a ver com o momento, quanto o tema que nós passamos, que é cotidiano, e aqui são, né, eu tenho aqui na casa, eu sempre verbalizo, eu entrei em 2010 e 2024, são quase 14 anos, que foi em outubro, né, tá prestes a fazer, e aqui, eu aprendi muita coisa, a me comunicar melhor, a lidar com mudanças, quantos âncoras, eu já dividi essa bancada aqui, com a Cássia, com o Lucas, com o Pera, com o Antonello, com o Gleison Lage, com você, com o Lucas, com o João, gente, tantas pessoas, e a gente se comunicando no olhar, isso aqui é de uma conexão, por aqui, eu fiz grandes amigos, por aqui, eu perdi um grande amigo, dois, duas pessoas, uma mais próxima que a outra, então, eu vivenciei tantas emoções aqui nessa rádio, e assim, consegui fazer, eu fiz, o primeiro Central 98, que foi no estúdio antigo, com o Gleison, com o Totonho, com a Paloma, eu estava presente no primeiro programa, e agora, eu estou presente no último modelo do programa partido, então, é assim, para mim, um motivo de grande satisfação, um motivo de grande emoção, também, porque a gente fica com emoção na garganta, com o coração batendo forte, e eu posso afirmar para vocês, não teve um dia que eu não vim para cá, com a minha entrega honesta, com felicidade, por aqui, eu fiz um programa dois dias depois que eu perdi a minha mãe, e foi, assim, muito, muito difícil o momento, mas a mágica que acontece na entrega genuína, quando você tem relação ao seu trabalho, ela renova muito, e eu tive a sorte de contar com pessoas tão generosas, que dividiram a bancada comigo, que me deram voz, que me ajudaram em momentos em que eu tive dificuldade, então, assim, a minha gratidão não cabe no meu peito de estar aqui nessa rádio, que eu nem sabia que eu dava conta de fazer um programa, e passei com a Carol o primeiro dia da estreia dela, e ela depois me contou que escolheu o dia que eu viria, devido a uma sintonia que a gente tem, então, assim, foi verdade, gente, chega a me emocionar, e eu só tenho a agradecer, a confiança dos ouvintes, nesse tempo de internet, em que todos lidam com haters, e ofensas, eu sou capaz de falar para vocês que nesses 14 anos, eu nunca recebi nada que me desabonasse, eu nunca recebi nenhuma palavra que me desagradou, ao contrário, eu só recebi coisas que me abraçaram e me incentivaram ainda mais, aliás, o livro que eu lancei, eu lancei aqui três produtos, e o meu primeiro livro foi quando eu tinha oito anos de casa, e eu dividi o protagonismo deles com os ouvintes, que foi de muito depoimento de ouvinte, então, assim, o meu muito obrigado a vocês, a rádio, e, principalmente, quem nos mantém aqui, que são os ouvintes. A gente agradece também, né, falando aqui de mim, da oportunidade de ter tido esse tempo com você, Simone, que eu levo para a vida também, leva a nossa amizade, né, mas é, a gente está falando aqui de ciclos, de mudanças, isso acontece, faz parte da vida, que bom que você trouxe esse tema para a gente, também é muito importante, agradecer demais, e, claro, a gente, né, não vai ficar distante de você, nem os nossos ouvintes, telespectadores, continuam acompanhando você aí nas redes sociais, e vivendo Simone Demolinária ainda. Com certeza, eu convido a todos para me acompanhar no Instagram, nas redes sociais, Simone Demolinária, é só digitar por lá que me encontra, e, claro, né, eu espero que esse seja o final desta etapa, e que seja o começo de outra, estamos estudando outras coisas, e, por mim, eu pretendo continuar na casa ainda. Vocês não vão ficar sem Simone agora. É, novos projetos, a gente está falando, vai vir muita coisa boa por aqui, então... O trem está bom para ela. É, está ótimo, maravilhoso, obrigada, Simone. Nosso tempo acabou, a gente...